A Paz do Senhor a todos, boa noite. Estamos iniciando mais um Momento de Fé. Hoje, 13 de março, o projeto A Marca da Promessa inicia a leitura no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 30. E a palavra diz, pois assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. Amém e graças a Deus. Refletindo nesta passagem, no Evangelho de hoje, Jesus repreende uma multidão de povo de cabeça dura, que tem dificuldade em acolher a palavra de Deus, que pede sinais que garantam a autenticidade daquele Messias. Esta multidão é muito semelhante aos ninivitas, que não eram capazes de distinguir a mão direita da mão esquerda. É muito semelhante a nós, que andamos sempre em busca de coisas extraordinárias e imediatas. Temos todos uma necessidade desesperada de ver e tocar alguma coisa. Não é verdade? Para entender a resposta de Jesus, precisamos lembrar de Jonas. Em hebraico, Jonas significa pomba da asa quebrada. Foi feita para voar e contenta-se para arrastar no chão. É o tipo da pessoa que tem receio de realizar-se e foge da missão a ele confiada. O chamado de Deus o incomoda e ele resiste. Prefere a fuga e o isolamento no medo. O caminho da fuga é também um caminho do encontro e do conhecimento mais profundo de si mesmo e de Deus. Frequentemente somos atormentados pela síndrome de Jonas, quando nos deixamos vencer pelo medo de ir além de nós mesmos. Medo de nossa missão. Ficamos na superfície das coisas, no ativismo sem sentido, no desânimo e perdemos a capacidade de tomar a vida nas próprias mãos e dá-lhe uma direção mais ousada e criativa. Nenhum outro sinal será dado. O sinal a ser encontrado, acolhido, é o próprio Jesus Cristo. O convite feito a nós neste tempo quaresmal é que possamos ver e acolher a Cristo como o grande sinal da salvação dado a nós por Deus Pai. Você crê em Jesus e o ama como discípulo? Você foi escolhido para ajudar os outros e viver com responsabilidade sua fé nesta terra. Interpelados por esta palavra, possamos sair ao encontro dos irmãos e irmãs que vivem em suas periferias existenciais e sejamos sinal de Cristo evidenciado por meio de nossa vida. Por meio de nossa vida. Neste exato momento lhe convido para uma oração, uma intimidade com Deus Pai. Ó Jesus, inunda minha alma com teu Espírito e com tua vida. Que toda a minha vida seja uma irradiação da tua. Amado Pai Celestial, neste exato momento entramos em concordância com seu Espírito, Pai. Estamos aqui reunidos em uma só voz. Em um único propósito. A palavra diz, Pai, onde dois ou três estiverem ali reunidos em meu nome, ali estarei presente, Pai. É o que estamos fazendo agora, neste exato momento. Através do Facebook, Youtube, Whatsapp, Telegram, Instagram. Meu Pai. Meu Pai. Apresentamos em orações, Pai, todos os nossos irmãos que neste momento não podem orar conosco. Agradecemos o amanhecer, o respirar, o milagre da vida, as refeições diárias, a proteção diária de nossas vidas, nossas famílias, filhos e filhas, e todos os nossos parentes queridos. Oramos em agradecimento, Pai, pelos livramentos de morte, que o Senhor providenciou, que estava contra nós, o inimigo estava armando contra nós, e o Senhor estava ali presente. meu Pai. Agradecemos a sua total atenção em nossas súplicas, diante dos nossos irmãos que estão com câncer, com AIDS, com vírus da HIV, depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, diabetes, que fazem hemo de AIDS, que estão agora nos hospitais, nos leitos da morte, nas alas das oncologias, pediatrias, UTIs, CTs, Pai. Oramos pelas crianças que foram acometidas pela AME, que fazem tratamento do autismo, síndrome de Down, paralisia cerebral, microcefalia. Meu Pai, neste exato momento, foi instaurado uma epidemia mundial. Mas sabemos que isso existe uma mão inimiga por trás, para levar todas as nações ao desespero. Mas eu creio agora, meu Pai, pela autoridade que o Senhor nos deu, estamos decretando a cura, estamos jogando por terra toda a maldição, e que essas notícias não irão nos abalar. Não acreditamos que este mal venha sobre nós, Pai, porque nós temos um Deus que é justo, digno e fiel. Um Deus que é justo, digno e fiel. Meu Pai, oramos para que o Senhor adentre em nossos lares, com a sua mão poderosa, sua mão vitoriosa, Pai. para que nos acalme, nos tranquilize, que livra a gente desta maldição que está rondando o planeta. Aqui no Rio está decretado pontos facultativos, férias antecipadas, eventos cancelados. Mas isso, Pai, não irá nos impedir de orar, de acreditar, de jejuar. Estamos aqui manifestando a sua vontade, Pai. Oramos, agradecemos, louvamos a Ti pela proteção do dia para aqueles que estão retornando aos seus lares, para aqueles que venceram no dia de hoje o tempo da diversidade. A prova, a grande batalha da vida, a prova. Meu Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por nos livrares de todo o mal. Que o Senhor nos traga a paz a esta noite e que o Senhor afaste essa epidemia, Pai, do Seu povo. Em nome de Jesus, Pai, Pai, não só de nós, mas de todos aqueles que ainda não foram alcançados. Amém. Em nome de Jesus, amém. 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 Obrigado.